Pelos últimos 24 anos, moradores realizam um festival em tributo a essas criaturas preparando um banquete de frutas. A Comilans acaba criando um espetáculo que atrai turistas e moradores que ficam impressionados com o show. Soubemos do Festival dos Macacos, mas não pensava que fosse assim. Essa imagem é incrível, te abre os olhos. Você não vê em nenhum outro lugar, diz o turista britânico. Mais de quatro toneladas de frutas são espalhadas em um templo hindu que fica na província de Lopburi. É verdade que esse é o dia deles, mas eles também querem que os visitantes se divirtam.